Confite Casa você pode, cabe no seu bolso e tem de tudo, tem vida e liberdade. Fit Casa Rio Bonito, um residencial completo pra sua família ao lado da represa de Guarapiranga. Um empreendimento como você nunca viu, lazer de clube. Apartamentos de dois e três dormitórios com suíte e vaga ou estúdios. Aproveite, Confite Casa Rio Bonito, você pode. Viu só, aí tem muito mais, né Rafael? Isso mesmo, Fit Casa Rio Bonito é a oportunidade perfeita, breve lançamento, na melhor da Guarapiranga, pra você que sempre sonhou sair do aluguel. Opções que cabem no seu bolso e também com os benefícios do Minha Casa Minha Vida. São duas torres em um terreno de mais de 5 mil metros quadrados e tem lazer pra família inteira. Piscina adulta, infantil, quadra gramada, academia, salão de festas, brinquedoteca e muito mais. E olha gente, são estúdios ou apartamentos de dois e três dormitórios com suíte e vaga de garagem. Tem fácil acesso pela Avenida Nações Unidas, Atlântica, perto do Shopping SP Marketing, tem acesso a escolas, mercados e tudo o que você precisa pra viver muito bem. E é isso mesmo, o Fit Casa Rio Bonito tem as melhores condições de lançamento. Parceras a partir de 599 Minha Casa Minha Vida e você também pode usar o FGTS. É isso mesmo, gente. Venha ver o plantão de vendas. Tá aberto já a todo vapor e venha conhecer o decorado que tá lindo. Fica aqui na rua Rio Bonito, no número 41 Guarapirango. Telefone 3135 5165. Acesse fitcasabraso.com.br.